Música Salve meus camaradas Niveiros e amigos simpatizantes do canal do Camarada Geniva Olha o Niva queimadinho aí na parede Sem atração aqui de Veracruz para os Niveiros de todo o Brasil vem tirar foto na frente do queimadinho Bom, hoje eu vou dar uma dica para vocês que com certeza vai facilitar a vida de quem gosta de dar uma de mecânico O objetivo que eu criei para estar completando o óleo do diferencial do câmbio No caso do Niva, dada a Niva, que a maioria do pessoal que segue o meu canal é os Niveiros de todo o Brasil No caso do Niva tu pode colocar no câmbio, na TQs e nos dois diferenciais O motor não precisa porque é barbada né, para colocar direto o óleo E para quem não é Niveiro, que acompanha o meu canal Pode fazer na sua viatura também, em qualquer jipe, qualquer carro Pode usar esse sistema aí, que é muito fácil de fazer e barato O que tu vai precisar? Esse aqui é um bico daqueles que tem nas garrafinhas de refrigerante Esse aqui já há tempo que eu uso, entendeu? Hoje, como agora eu estou querendo colocar mais vídeos no meu canal Então eu resolvi mostrar isso aqui, mas isso aqui eu uso há muito tempo já Por isso que eu não tinha nenhum novo para mostrar para vocês Então eu estou mostrando esse aqui mesmo E aquelas tampas que tem no refrigerante, que vai rosqueada na garrafinha de refri O que eu fiz aqui? Eu só cortei aquele lacre da ponta Fica furadinho Cortei aquele lacre que veda Que veda o refrigerante, aquela pontinha eu cortei e tirei fora Daí Tu precisa pegar uma mangueira de PVC de meia polegada Mangueira de PVC meia polegada Essa aqui tem parede de 2mm Mas por dentro ela mede meia polegada É só pedir nas lojas mangueira PVC meia polegada Aí eu corto um meio metro de comprimento Aí tu vai encaixar uma ponta da mangueira Ela entra bem firme No bico aqui Vou ter que largar o celular porque Não tem ninguém aqui no momento para me ajudar a filmar Aqui pessoal, já está encaixada Ela encaixa perfeitamente Vai até o final E já está pronto para o uso É o próximo passo É o próximo passo você pega uma garrafa PET pequena E coloca o óleo do câmbio Eu uso esse óleo aqui Óleo 90 Não vou Fazer propaganda do óleo Que não é esse o objetivo Mas vocês livreiros podem usar Qualquer óleo que recomenda O manual do proprietário Ou se já tem o seu óleo que usa há tempo Pode continuar usando também E aí você pega a garrafa PET Coloca o óleo dentro É feito isso Feito isso Com a garrafinha já copada O óleo dentro Vem aqui no diferencial Engata ele ó Pressiona aí a garrafinha E vai completando o nível Deixa Deixa o veículo em nível né Para completar E Peço para o pessoal Que não se inscreva no meu canal Que agora se inscreva Aproveita e dá uma pausada aí Se inscreva E ative o sininho Para avisar Porque vai ter mais níveis Do camarada de Geniva E Peço que deixe aí nos comentários também Qual óleo eu uso no Niva Qual indicação Comente Qualquer ideia que tiver Deixe nos comentários aí Tá bom E No vídeo tem meu WhatsApp Eu fico ao dispor dos camarada Qualquer coisa prende ou grita E Vamos falando na sequência Abração do camarada de Geniva